E aí, por que as pessoas querem tanto te ver com o casal? Porque mulher solteira não pode ficar solteira? Pois é, vamos falar da parte leve primeiro, depois a gente fala da parte chata. A parte leve é que as pessoas acham bonitinho, é meio aquele continho de fadas e fofinho, e às vezes tem uma tensão ali sexual entre as pessoas, enfim. É bonitinho até o ponto que entra o exagero, e aí tenta, para a mulher, há uma cobrança muito grande. E aí entra todas as questões do feminismo. Uma cobrança muito grande de que, para você ser bem-sucedida, você tem que estar num relacionamento, atribuir muitas vezes o seu sucesso, ah, mas porque o marido, porque o namorado, tem toda essa questão. E aí vem, na fama, tem um outro porém, que aí quer juntar as famas, e é um âmbito muito delicado. Eu opto por não fazer da minha vida amorosa uma janela de entretenimento. Eu opto. Porque é complicado se relacionar com as pessoas, com esse tipo de olhar. Os homens já desistiram, tipo assim, os interesseiros já se afastaram, porque entenderam que... Interesseiro que eu digo por mídia, né? Entenderam que aqui não vai ter uma vitrine. E é muito deprimente eu ficar pensando, será que essa pessoa me quer por interesse em mim ou pelo que eu posso proporcionar numa carreira? Sei lá, né? Então, é muito delicado. Mas eu acho que, falando da parte séria do negócio, a nossa sociedade tem uma tendência muito forte em diminuir a mulher, no sentido de que ela precisa de um homem por trás. E eu abomino muito isso. Eu quero ser reconhecida pelos meus esforços, pela minha carreira, pela minha inteligência e o meu parceiro ser uma soma e que isso não vire uma vitrine. Se acaso eu quiser expor, ok, quero sair de mãos dadas, quero mostrar a todo mundo que eu estou com alguém, vai ser algo pontual e não mais um ponto de marketing.